A Festa do Figo e Expo Goiaba é nossa, é da família, da juventude, das crianças, da terceira idade. É uma festa completa, que reúne em um só lugar, no espaçoso Parque Municipal de Feiras e Exposições, Monsenhor Bruno Nardini, diversão para todos os gostos e responsabilidade social. O Governo Municipal e a Comissão Organizadora oferecem aos visitantes uma grande infraestrutura, para receber a todos com total conforto e segurança. Turistas de várias regiões prestigiam a Festa de Valinhos, considerada uma das melhores do circuito das frutas. A exposição de frutas dá um show de beleza e variedade. De tudo depois é leiloado, uma tradição da festa, uma atração à parte. São frutas saborosas, oferecidas a preços convidativos. É uma festa que recebe o brilho e a simpatia da corte, e preparada também pelas entidades assistenciais. Um evento que a cada ano se consolida pela filantropia, como beneficente em prol da comunidade carente. Conta com a participação da Serútil, da Associação Nipo Brasileira, lá do bairro Macuco, a Associação Italiana, em parceria com a paróquia Padre José de Anchieta e dos clubes de mães. Os visitantes também podem explorar as imagens que marcaram época no desenvolvimento da cidade. Uma exposição da Associação de Preservação Histórica de Valinhos, que retrata décadas de seu crescimento pelas lentes de um dos maiores fotógrafos de Valinhos, o saudoso Haroldo Ângelo Pazinato. Hoje, milhares de visitantes aproveitam para desfrutar de grandes atrações musicais, com a volta dos shows de artistas de destaque nacional. Uma festa feita para você, com muito carinho. Festa do Figo e toda a comissão organizadora são como César e Paulinho. Chique no último, parabéns a todos. Muito obrigado. Salve, salve pessoal de Valinhos. Obrigado pelo convite, a prefeitura, essa festa maravilhosa. Um beijo, gente. Nós somos os amigos do Pagode 90. Valeu, Valinhos. Felicidades. Um beijo no coração de vocês. Prefeitura de Valinhos. Trabalho sério. Resultado certo.